Muita liga Já mais entrei no clave, niggas tão quente e ras O som é bom e o grito é bom, niggas não se importe que eu shine Existeis bom, agora dançam niggas sempre bem Só quem fosse tão bom, agora tu sentes o shine Existeis que bom me mostras, niggas eu tranco bocas Eu venho em tot, eu brilho em swag está, mas não provoque Sempre distante eu domino, venho neste biquinique eu vou Agora me pegas, vem me terror, apago o meu fogo Estás armado e fino, eu sei que tem tu vidas Traz time é six pack, sou tipo BlackBerry Eu tranco Windows pack, I like Johnny Haters Dama pequena vem me devora, se tu és boa vamos decorar Já mais entrei no clave, niggas são quente e ras O som é bom e o grito é bom, niggas não se importe que eu shine Existeis bom, agora dançam niggas sempre bem Só quem fosse tão bom, agora tu sentes o shine Faço melhor, eu faço que é bom, meu brada Não sou uma galapisa em toda banda Sou palanga negra, um monstro raça, o beat é que me dá o meu brada Dança, sou modelo rapper e não me apanha Veio como essa dama te avagalha Ela dança, tipo Lady Gaga Prada, podes crer que está no lume Esta dama é fantasma, há muito excesso de infernada Só consome, esmigo a massa, pra dar fé como ela dança Disputei toda a dação, mexo o fogo da tremura Mas eu não sou vacilão, vou lembrar de vivação Dama e tentei no clave, niggas são quente e ras O som é bom e o grito é bom, niggas não se importe que eu shine Existeis bom, agora dançam niggas sempre bem Só quem fosse tão bom, agora tu sentes o shine O som é da pesada que me deixa até no lume A dança me venena, faço dela o meu perfume Não sei porquê não dança e se se pita é tipo vinho Com a powerhouse em frente, nada vai me pôr no ninho Se eu queria bater na casa Fecha tudo, apaga tudo, venha só curtir Vou te mostrar o quadro, fui a vipo, você vai curtir Momento é fixe em moto, não tenho uma direção Posição no corpo, deixa virar que você Mexe o teu corpo, mexe tudo, mexe muito bem Não quero ver ninguém parar do moto, isso não me convém Ela é feio de que me leva a te larem Ela é feio de que me leva pra ir bailar Não mais entrei no cravo, niggas são quente e rar O som é bom e o grito é bom, niggas não se importe que eu shine Existeis bom, agora dançam niggas sempre bem Só quem fosse tão bom, agora tu sentes o shine Não mais entrei no cravo, niggas são quente e rar O som é bom e o grito é bom, niggas não se importe que eu shine Isso fez bom, agora dançam niggas sempre bem Só quem fosse tão bom, agora tu sentes o shine Ei, 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 ei Tchau, 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 tchau Amém.